Eu estou aqui com a Adnilda e os três filhos dela, veio buscar ajuda na porta da Record e a gente tá aqui pra falar um pouquinho da história dela e buscar ajuda com o nosso telespectador que eu sei que é um telespectador caridoso e que vai, na medida do possível, pelo menos tentar ajudar essa mulher a voltar pro Maranhão. O que aconteceu com você que você quer voltar pro Maranhão? Você tá aqui em Goiânia há 12 dias apenas e o que aconteceu pra você querer voltar? Porque meu esposo veio com a gente e falou que ia assumir, tomar de conta de um atrapalho chegou agora, ele arrumou uma mulher e foi embora e abandonou nós, não tem parente, não conhece nada aqui e eu quero voltar pra minha cidade, quando a minha família... O que tá desamparada? Eu não, eu tô numa casinha da mulher, a mulher me atravessou lá e não posso ficar lá lá Você tá morando de favor? Uhum E qual foi a maior dificuldade de vocês hoje? Eu tô querendo a passagem, eu quero ir embora Lá no Maranhão você tem ajuda? Tenho, eu tenho a minha família, minha mãe, mora lá nas mãos E... E a gente não fiquei sem nada, ele não deixou nada pra gente, tá passando a necessidade Eles tão passando a necessidade E lá você consegue emprego, lá você tem apoio? Sim, eu tenho a minha casa... Não conhece ninguém aqui? Não Tava mesmo com ele Tava mesmo com ele, porque ele falou que ele não tinha trabalhado, porque isso aqui é muito bom, chega aqui e ele ficou com essa covardia com a gente Então é isso gente, quem puder ajudar, quem puder ligar pra ela, a gente vai colocar o telefone aí na tela, as formas de ajudar, tá aqui com os filhos, sofrendo e precisando realmente é do coração das pessoas, pra que as pessoas que estão nos assistindo possam ajudar, quem sabe com um pouquinho de cada pessoa a gente consegue levar essa família de volta pro Maranhão e lá sim eles vão ter o apoio que merecem e que precisam